Música Estourada na mesa, confesso que eu gosto de cair da cadeira E esse garçom não beijo, só que eu já vejo a vida saideira Já vi o meu desespero, eu vejo o fim da televisão Sabe que eu sou viciado, me derrubou da dor e do montão Não ser a música nem acabou, eu já perdi tanto a gente fazendo amor Estou lá na mão, mas tem rindo pra tocar, se fosse brigação da sua mocinha O seu enganou Fica se for te perder, questão não dá 믿as, aceita o coração me irritar Desse jeito você me desmonte, cada vez que eu me conto e o sexo se domina Desculpa o teu desejo, que só volta a vida sofre e o coração aumenta Desse jeito você me desmonte, cada vez que eu me conto e o sexo se domina E se eu não me perda, meu coração não aguenta e o sexo se domina Desse jeito você me desmonte, cada vez que eu me conto e o sexo se domina Desse jeito você me desmonte, cada vez que eu me conto e o sexo se domina E se eu não me perda, meu coração não aguenta e o sexo se domina Se inscreva no canal.